Romanos, capítulo 13 Obedeçam às autoridades todos vocês, pois nenhuma autoridade existe sem a permissão de Deus, e as que existem foram colocadas nos seus lugares por Ele. Assim, quem se revolta contra as autoridades está se revoltando contra o que Deus ordenou, e os que agem desse modo serão condenados. Somente os que fazem o mal devem ter medo dos governantes, e não os que fazem o bem. Se você não quiser ter medo das autoridades, então faça o que é bom, e elas o elogiarão, porque as autoridades estão ao serviço de Deus para o bem de você. Mas, se você faz o mal, então tenha medo. Pois as autoridades, de fato, têm poder para castigar. Elas estão ao serviço de Deus, e trazem o castigo deles sobre os que fazem o mal. É por isso que você deve obedecer as autoridades. Não somente por causa do castigo de Deus, mas também porque a sua consciência manda que você faça isso. É por isso também que vocês pagam impostos, pois quando as autoridades cumprem os seus deveres, elas estão a serviço de Deus. Portanto, paguem ao governo o que é devido. Paguem todos os seus impostos e respeitem e honrem todas as autoridades. A única dívida que vocês devem ter é a de amar uns aos outros. Quem ama os outros está obedecendo a lei. Os seguintes mandamentos. Não cometa adultério. Não mate. Não roube. Não cobice. Esses e ainda outros mais, são resumidos num mandamento só. Ame os outros como você ama a você mesmo. Quem ama os outros não faz mal a eles. Portanto, amar é obedecer a toda a lei. Vocês precisam fazer todas essas coisas, porque sabem em que tempo nós estamos vivendo. Chegou a hora de vocês acordarem, pois o momento de sermos salvos está mais perto agora do que quando começamos a crer. A noite está terminando e o dia vem chegando. Por isso, paremos de fazer o que pertence à escuridão e peguemos as armas espirituais para lutar na luz. Vivamos decentemente, como pessoas que vivem na luz do dia. Nada de farras ou bebedeiras, nem imoralidade ou indecência, nem brigas ou ciúmes. Mas tenham as qualidades que o Senhor Jesus Cristo tem e não procurem satisfazer os maus desejos da natureza humana de vocês. Agradeço a escuridão e peguem na luz do dia.